Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo. O vídeo de hoje, mãe vai ensinar como que ela faz doce de leite. Foi sucesso. Deixa eu ver cadê ele aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela fez com uma xícara de açúcar, mas, ó, ele tá aqui. Mas, você pode fazer com uma xícara e meia, se você quiser que fica mais docinho. É que a gente testou com uma xícara de açúcar pra ver como que ia ficar. Ficou bom, só que é melhor mais docinho. Pra quem gosta, assim, mais doce, põe uma xícara e meia. Pra quem não gosta de muito doce, põe só uma xícara, tá? Então, vem comigo pro vídeo. Vou gravar pra vocês o famoso doce de leite que mãe faz. Fala oi pro povo, mãe. Oi, gente, tudo bem? Gente, esse canal é de organização, mas a gente também faz vídeo de culinária, tá? E esse doce de leite é delicioso. Aqui tem dois litros de leite e ela colocou uma xícara dessa aqui, ó, de açúcar, que eu acho que equivale a 240 ml. E agora vai colocar um caldo. É, esse aqui meio um limão. De um limão. Um limão bem graúdo. Quando começar a ferver, vai ser isso? Pode ser. Quando começar a ferver, eu já... E ela colocou o açúcar assim que começou a... Caldo de limão. O caldo de limão agora. Quando ela colocou açúcar, o leite já tava quente, só que não tinha fervido, né, mãe? É. E agora? Qual que é a próxima etapa? Então, aí ele vai subir. Não, então, a espuminha. Ele vai subir, que ele vai, né? Aí eu vou tirar ele só pra não derramar. Aí, depois, eles são só uma vez. E eu tiro aqui só pra não derramar. Então, o leite começou a ferver. Antes de ferver, você coloca açúcar e depois coloca o limão. Enquanto ele começar a querer subir, você vai e tira do fogão e coloca na pia. Foi isso que ela fez. E aí, ele foi, subiu, deu uma mexida pra acalmar o leite e volta ele pro fogo, né? Sim, ó. Tem gente que fala que é essa aqui, mas... Não, deixa a pia de pau pra não derramar. É. Não pode sair de perto até... Até firmar. É. Então, por isso que ele baixar mesmo. Ah, isso aqui fica aqueles gruminhos que você gosta, né? Ah, que é o corte. É. Que colocou o limão, né? É isso. É isso mesmo. Ambrosia, gente. Não vou falar, não. Tudo fala, hein? Gente, ela falou que agora não vai mais subir. É. E aí, não sobe mais, por causa que já tá assim. Os gomos separados, o leite já cortou. A gente fala que é cortar. É. Vocês estão entendendo, né? Então, ficou mais aguado assim, ó. E começa os gruminhos. Tá? Até fica amarelinho. Agora é deixar secar. Então, não precisa ficar mais no pé do fogão. Não. Não precisa mais ficar no pé do fogão. Larga ele aí. Tem que ficar amarelinho. Isso. Aí tá pronto o doce. Tem uns duas horas. É a ziza do doce de leite. É. Ele demora bastante pra secar. E ela toda na paleta de verde, ó. Tá bonita. E nem sabia que ia gravar vídeo, tá? Tá arrumada. E aqui tem também seu alberique, ó. Seu alberique, o guarda noturno. O guarda noturno. O guarda noturno tá ali, pitando o cigarro dele. Vigiando a rua. De dia ele dorme, de noite ele vigia. É. De dia ele dorme, de noite ele vigia. Esses gramas até comem, né? É, mas tá bom. Olha, gente. Esses grumos viram delícia. Oh, meu Deus. Por isso que não pode ficar mexendo demais também, senão desmancha, né? Mãe trouxe o doce aqui em casa, que demora, tá? Ficou quanto tempo, mãe? Umas três horas, né? Umas três horas, gente. Então, ó. Como é que ficou? Ficou secando. A coelhazinha tá aqui até agora. E ficou desse jeito, ó. Os gominhos, que eu amo. Tá? E é isso aí, gente. Reduz bastante. Gente, de dois litros de leite... Aqui não deve dar nem um litro. Será que dá? Vou olhar. Então, de dois litros, gente, dá meio litro. Então, reduz bastante. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Então, dá meio litro. Esse medidor aqui é de meio litro. Vou deixar aqui. Vai ficar na geladeira. Uma delícia. É esse aí o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Comenta nos comentários aí. Qualquer dúvida que você tiver, tá? Que eu vou estar respondendo. Pergunto pra mãe. E a dúvida vai ser respondida. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!